Olá, vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira 20 de dezembro pelo país? O dia começando aí com muito transtorno acarretado por chuvas volumosas, especialmente na faixa leste de Santa Catarina e em pontos do leste ali do Rio de Janeiro. Nas últimas 12 horas, a região de Florianópolis já acumula mais de 120 milímetros de chuva, em Itajaí o acumulado já passa dos 150 milímetros e em Macaé, no Rio de Janeiro, também chuva muito volumosa, acima de 116 milímetros. Podemos ver bastante concentração de nuvens na imagem de satélite, então, em todas essas áreas. Pelo interior do país, bastante nebulosidade também, os tons mais coloridos na imagem, indicando aí chuva moderada, forte em alguns pontos e com acumulados acima de 50 milímetros em algumas áreas da área central e em pontos do norte. Em grande parte do nordeste, também na porção mais oeste do nosso país, podemos ver aí o sol aparecendo entre poucas nuvens. A previsão para o dia de hoje, então, indica ainda muita instabilidade em todo o centro-sul do nosso país. Podemos ver aqui a faixa leste, principalmente entre as regiões sul e sudeste, em atenção especial, ainda há previsão de volumes de chuva muito expressivos entre o leste de Santa Catarina, Paraná, litoral e pontos do leste de São Paulo, até ali Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, isso pode, deve acarretar em alguns transtornos aí no decorrer do período, até por conta da situação das últimas horas. O padrão de uma área de baixa pressão, predomínio de áreas de baixa pressão ao longo da coluna atmosférica e o grande teor de umidade na atmosfera favorece, então, esse cenário. Na área central do Brasil, conforme esquenta ao longo do dia, a massa úmida e instável favorece a formação de áreas de instabilidade e também deve chover. Pode chover forte em alguns pontos entre Goiás, Mato Grosso e em pontos do norte, então, do nosso país, chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento e não se descarta algum volume expressivo de forma pontual também. No nordeste do país, o sol aparece aí com alguma variação de nuvens e algumas chuvas pontuais entre a Bahia, Piauí, Maranhão e em pontos da faixa litorânea, mas, em geral, chuva mais passageira. Então, a atenção especial para o dia de hoje segue sendo a faixa leste entre as regiões sul e sudeste. Muita atenção aí pela situação dos acumulados de chuva que ainda podem ocorrer de forma expressiva. Em termos de temperatura, calor e em grande parte do nosso país, as máximas devem ser registradas no interior da região nordeste, devendo chegar até os 39 graus. Na região norte, máximas de até 35 graus, máximas por volta dos 36 no centro-oeste, dos 34 na região sul, especialmente no oeste da região, e na região sudeste, as máximas ficam por volta dos 32 graus. Música 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 Música